Um bilhão, um bilhão com um B de Bishop! É isso que Deadpool e Wolverine já fez nas beneterias mundiais. É um absurdo, é muito dinheiro, Marcelo Hessel. É muito dinheiro mesmo, hein? E a Marvel respira aliviada, aliviada, meus amigos. Depois de As Marvels, que foi simplesmente o filme que menos fez dinheiro da Marvel. 200 milhões. 200 milhões. Que também não é pouco dinheiro, né? Assim, 200 milhões ajuda de dólares. O dólar tá quase, sei lá, 6 reais, velho. É muito dinheiro. Mas não é muito dinheiro para esses filmes, especialmente na fase 5 da Marvel. Em que você supostamente tá no auge aí, né? Da popularidade e do awareness, do conhecimento aí do público em relação aos super-heróis da Marvel. Então você sair daquela com um filme de um bilhão, realmente todo mundo respira aliviado. Ainda mais, né? É um filme com a indicação, a classificação etária, né? Alta. Só acima de 17 anos. Então, quer dizer, ele tinha um monte de barreiras ali para serem vencidas, né? Acabou sendo também o filme R-rated. Maior bilheteria R-rated de todos os tempos. Passou o Paixão de Cristo. Passou o próprio Deadpool e o Deadpool 2. Então, quer dizer, é um filme realmente que tá quebrando várias barreiras e é, como você falou, a volta da Marvel ao grande momento, né? Acho muito interessante essa questão do Rated R aí, da classificação etária, para a gente tentar entender se isso pode se transformar numa tendência ou não. Então, a gente tinha, ao longo dessa semana, dois filmes na frente, o Joker, o Coringa, que dos filmes de super-herói ou de filmes de quadrinhos e tal, é o único com censura R lá nos Estados Unidos que passou a barreira do um bilhão. E você tinha também o Oppenheimer, mas aí o Oppenheimer é um caso muito à parte, né? Porque ele participou ali desse movimento Barbenheimer ano passado, filme do Christopher Nolan realmente atrai um público diferente. E não bateu, né? E não bateu, chegou 900 e alguma coisa, não chegou no bilhão, mas eram os dois primeiros colocados aí. E aí, agora, de repente, o Deadpool e o Wolverine tá ultrapassando essa barreira. Uma coisa que aconteceu nos quadrinhos é você perceber que o público fica mais velho e aí as histórias acompanham um pouco essa coisa do público ficar mais velho e as histórias passam a ser um pouco mais maduras, por assim dizer, né? Ou mais violentas, mais soturnas e tal. Esse movimento aconteceu nos quadrinhos americanos aí de super-herói. Não é entre os anos 70, anos 80 e isso se inflamou mais nas décadas seguintes. Queria saber se isso pode se transferir também para o cinema e você assistir aí uns filmes de super-herói que se permitam censuras mais altas, entendeu? E não aquela coisa amarrada do PG-13, né? Porque agora, com o Deadpool e o Wolverine fazendo um bilhão, talvez você tenha uma sinalização aí de que dá para fazer filmes de censura mais alta. Sim. É, mas isso é uma coisa interessante porque, assim, apesar de ser voltado para um público um pouco mais velho, mais maduro, como você estava falando, ao mesmo tempo ele desperta pela parte cômica do personagem, né? Do Deadpool, cômica e também sacana, né? O jeito dele, do personagem ser, muitos adolescentes querem assistir. Exato. Não podem ainda. Mas, por exemplo, eu sei da galera dos amigos do Theo e tudo mais, que está com 15, 16 anos, eles estão com vontade de assistir esse filme, né? E não podem ainda. Vão assistir com certeza quando chegar no streaming. Agora, vontade ele já tem. Isso é uma coisa diferente dos quadrinhos. Cara, eu jogo os quadrinhos na mão do Theo, quadrinhos de herói, ele nem liga, entendeu? Tipo, é uma coisa que realmente envelheceu. O público de quadrinhos de heróis envelheceu de verdade. Era uma coisa que a gente já previa desde os anos 80 e 90, né? É, não. Acontece nos quadrinhos e, obviamente, aconteceria também no cinema, nessas narrativas e tal. A gente acompanha no streaming, principalmente, você tem histórias mais violentas e mais cínicas, né? Tipo, o Watchmen foi isso nos quadrinhos. A gente viu isso acontecer com The Boys na televisão. Acontece com o Invincible também. Então, essas narrativas, elas acompanham esse fenômeno cultural que já tinha acontecido nos quadrinhos. Você falou uma coisa importante. Deadpool, ele meio que, por conta do humor, ele está com a censura alta. Você não dá para fazer um filme do Deadpool PG-13, né? Tipo, por conta dos palavrões, do sangue, enfim. Não necessariamente é uma história madura. É do jeito que era a Logan. Logan, realmente, era uma história madura e tal. Não tinha muito como você evitar fazer um filme que não fosse uma classificação mais alta. Não acho que isso vai virar uma tendência, necessariamente. Mas eu acho, realmente, que esse valor, essa cifra, gabarita, de fato, o Deadpool para participar do MCU. Então, o que você tinha antes? O primeiro filme do Deadpool fez aí uns 780 milhões. Um pouco mais que isso, não, acho que 870, uma coisa assim, 850. Já está nessa faixa dos 800. Se ele aparecer aí... O primeiro Deadpool... O primeiro Deadpool. O segundo Deadpool, ele fez um pouquinho a mais. Um pouquinho... O primeiro... Ah, mas eu estou pegando só o... Aí é o número americano. O mundial, acho que é 850, 830. E aí o Deadpool 2 fez um pouco acima. É, 682, 685. Isso não deve ser no internacional, sem contar o americano. Não, contando no global. É o global, o global. Tá. O... 782, 785. Ah, tá. 700 milhões a faixa, então. Já o Logan fez 619 mundialmente. Então, tipo, você combinando os dois personagens, aí realmente você chega numa... Numa faixa de valor do bilhão aí, que é o que interessa para os estúdios americanos. Eu acho que, para além da junção dos dois personagens, é mais aquela coisa... Ah, vai ter um milhão de participações. Vai ter todos os personagens da Fox e tal. Eu acho que é um pouco uma pegada ao ultimato, né? Você vai porque você está esperando que todo mundo vai aparecer. É meio que um filme para encerrar uma ideia de fanservice. Acho que por isso também a resposta na bilheteria seja tão expressiva. A mesma coisa com Longe de Casa também, né? O Homem-Aranha. O Homem-Aranha também, que por Longe de Casa fez 1.9 e é muita grana. É muito dinheiro. A Longe de Casa, desses filmes recentes da Marvel, é o filme que fez mais dinheiro nesse sentido pós-pandemia, né? Você tem o Longe de Casa, mas aí mistura com Sony e tal. É um caso um pouco à parte, talvez. O outro filme que fez muito dinheiro e quase chegou no bilhão é Doutor Estranho 2. Que também é um filme de mistura de personagens, de juntar muita gente, enfim. Eu acho que necessariamente você juntar dois personagens, só por isso só, tipo, não significa que vão se somar os números. Porque Batman vs Superman é um filme que fez 800 milhões. Não chegou no bilhão. Pô, mas é bem assim. Eu acho que é o filme da DC. Tirando os Batman do Nolan. Sim, tirando os Batman do Nolan, acho que é o filme que mais fez dinheiro. Nesse sentido, aí é expressivo e tal. Mas não é expressivo nesse clube do bilhão. Eu acho que, voltando um pouquinho aqui, eu acho que aí realmente esse valor gabarita o Deadpool a participar do MCU. Eu acho que a partir do momento que você começa a criar umas comédias ali também, outros filmes de equipe, sei lá, X-Force, alguma coisa com mutantes e tal, tipo, você vai continuar vendo o Deadpool na tela. Isso pra mim é inequívoco, assim. Tipo, não tem nem muito como questionar. Pode ser Deadpool 4, pode ser Deadpool participando de equipes e tal. Eu acho que a única questão aí é que a partir do momento que você coloca o Deadpool num filme, independente de qual é o filme, se torna o filme do Deadpool. É, ele tem uma luz própria ali que não adianta, ele vai puxar pra ele. Então, realmente, assim, eu acho que o mais correto pra Marvel, nesse sentido, seria justamente manter o Deadpool numa linha de histórias à parte, sabe? Cara, não precisa entrar em Vingadores, em nada, cara. Deixa ele lá fazendo a zoeira dele. Ele chama, ele puxa pra dentro os outros pra participar da zoeira dele. Eu acho isso o mais interessante, até como história e pelo próprio personagem, cara. Eu acho que seria uma saída mais tranquila pra Marvel não bagunçar tudo. Lembrando que Marvel faz parte da Disney. Disney, cara, é uma marca família. Tanto é que o próprio streaming deles, eles tinham, né, uma marca separada, que era o Star Plus, que era onde estavam os filmes separados, não só de Fox, mas os filmes mais adultos também. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser colocado na balança também. A Disney é uma coisa pra família. Exato, mas você permite que... O lance do... Tipo, não é família, obviamente, né? Porque todas as piadas que faz, é uma coisa da sangueira e tal. Mas se a gente tá levando em consideração que o público envelhece, especialmente o público desses filmes, eu acho que aí você tem uma margem um pouco mais dilatada aí da Disney fazer os filmes adultos. Vamos lembrar que no cinema, depois que morreu o Walt Disney, a Disney começou a patinar nos desenhos ali no final dos anos 70. Você tinha muito desenho que aproveitava células de desenhos antigos e tal. É uma época que ninguém lembra muito dos filmes. Tinha argonautas, tinha uns desenhos lá que não pegaram tração e tal. Então, nessa época, a Disney criou selos, como a Touchstone Pictures, pra fazer filmes com censura um pouco mais alta. E aí, filmes live action e outros tipos de filmes. Hoje, no streaming, você não tem mais essa diferenciação, entendeu? De você lançar filmes com outro selo pra outro público. No streaming, tá tudo junto. Nesse ponto, obviamente, a Disney precisa agora meio que reformular, do ponto de vista do serviço ali, qual que é a sua identidade, entendeu? Você tá colocando tudo junto. Tanto que o Star Plus está dentro da Disney agora. Eu acho que, em relação a isso, você fazer só filme família, deixa de ser tão fundamental assim, entendeu? Sim, concordo. Isso não tem como falar. Mas, assim, o importante a gente dizer agora é que com esse bilhão do Deadpool Wolverine, aliás, antes dele, né? A marca foi batida antes. A Disney já conseguiu, esse ano, 3 bilhões de bilheteria. Cara, isso é muito dinheiro, tipo, é a primeira a bater essa marca esse ano. Então, a gente tem, lembrando, né? O Divertidamente, tá com 1.6, 1.7 bilhão já. Deadpool Wolverine, Cumbi. Tem o filme do Planeta dos Macacos. E o Guromen, não, como é que chama? Aquele, a profecia ou não? Ah, sim, a primeira profecia, que fez muita grana também. Que fez 50 e poucos, uma coisa assim. Tudo isso, somando, já bateu 3 bilhões, cara. Nossa, assim, e aí você percebe como o mercado realmente está muito focado em alguns filmes que carregam o cinema americano, né? Em termos de bilheteria, carregam Hollywood aí nessa sobrevida e tal. Tipo, poxa, se você considerar só o Deadpool e o Divertidamente 2, cara, 2 bilhões. Tipo, é muita grana. 2 bilhões e meio, uma coisa assim. Realmente, é muito dinheiro, assim. E ainda vem aí Moana 2, o Mufasa no final do ano. Nossa, tem isso também. Então, quer dizer, tem aí bastante dinheiro ainda para o tio Patinhas contar e somar aí na caixa forte. Tem muita coisa pela frente. Eu acho que logo, logo, em breve, a gente vai começar aqui também a falar sobre quais são as histórias que o Deadpool agora pode passar no cinema e tal. O lance dele, quando ele participa de um filme, se tornar filme dele, eu acho que, obviamente, tem o lance da luz dele, mas é principalmente porque ele transforma o filme numa paródia. Então, você não consegue contar histórias sérias, por assim dizer, se você tem a participação do Deadpool. Porque tem essa coisa, quebra a quarta parede, ele vai ficar fazendo piada sobre o filme e tal. Tipo, é outro registro, é outra coisa. Obviamente, dá para você ter muitas histórias dentro disso, né? Tipo, uma HQ que todo mundo gosta e tal. É tipo, o Deadpool mata o universo Marvel. Nunca, ainda não foi contado e tal. Tipo, tem um pouco, meio que sondando um pouco disso no Deadpool e Wolverine, mas dá para você ir direto nessa história. Dá para você fazer Marvel Zombies com o Deadpool. Dá para você fazer um monte de coisa com ele, entendeu? E você continuar nesse registro da paródia. Mas aí, realmente, depende muito de você entender qual que é o futuro do multiverso. Sim, né? E só complementando a tudo isso, tanto o Sean Levy, que é o diretor, quanto o Ryan Reynolds, continuam dando entrevistas por aí, falando do filme, da franquia. E o Ryan Reynolds falou, por enquanto, eu não tenho nada. Tipo, a gente estava pensando muito, focado nesse terceiro filme mesmo. A gente não tem nada, não tenho planos para continuar, voltar a vestir o uniforme. O uniforme está aqui, está guardadinho, precisando. Eu vou deixar ele no lugar arejado aqui, precisando eu volto. Mas, cara, depois de fazer um bi, tipo, é só questão de dizer... Acho que vai passar... Passando agora a D23, o Kevin Feige fez a apresentação dele lá, já dá aquela ligadinha para o Ryan Reynolds. Vamos marcar aí como que a gente vai fazer o próximo... Não, questão de quando, assim. A gente fez uma live do Illuminati essa semana para falar sobre os próximos filmes da Marvel e tal, porque tem algumas datas que estão em aberto. É capaz que a gente está fazendo esse vídeo aqui e aí lá na D23 essas datas sejam todas preenchidas e tal. Então, pode ser que a validade aí seja breve. Mas, de qualquer forma, eu acho que nesses anos que estão para vir aí, até 2027, 2028 e tal, até antes, né? 2028 já é muito tarde. Mas, até 2027, cara, eu acho que vai ter um filme de Deadpool também aí sendo pelo menos especulado ou sendo já meio que marcado no calendário, assim, entendeu? Tem muitos personagens para estrear? Ainda tem. Muito filme da Marvel que pode ganhar continuação? Tem também. Mas eu acho que a partir do momento que Deadpool faz essa cifra aí, esse nível de dinheiro, assim, tipo, porra, ele já ganhou prioridade, entendeu? E a gente está vivendo realmente uma era em que os filmes vão para o paródico, vão para o super violento. Então, Deadpool está meio que no momento dele. E os filmes de super-herói estão nesse momento também. Não tem como você negar isso. E não tem muito como ir contra, entendeu? A própria, aquela participação, aquele monte de Deadpool lá, já deixa ali aberta possibilidades para fazer, sei lá, Lady Deadpool, cara. É a esposa dele que faz. Puta, com certeza, exato. Quer dizer, está aberto aí um caminhão de ideias para eles poderem explorar esse universo de Deadpool. Muito bem. A gente quer saber quais são as suas ideias. O que você acha de todo esse negócio aí, se você acha que Deadpool e Wolverine merecem realmente um bilhão. Conta aí para a gente e a gente vai discutir aqui com a D23. Aliás, Thiago e o João Jedi já estão lá. A gente vai discutir o que vai vir aí no futuro do MCU. Acompanha com a gente.